Música Olá amigos do portal JP News e da JP TV, estamos aqui em São Sebastião do Caí junto ao Centro de Cultura do município de São Sebastião do Caí onde lá dentro o professor Davi Dessotti está ensaiando com seus alunos ele que é o responsável pela orquestra de sopros aqui de São Sebastião nós vamos conversar com ele, você vai acompanhar comigo, nós vamos entrar lá dentro por favor, o Romulo segue comigo, o Davi Dessotti tem uma história muito legal aqui em São Sebastião do Caí e também em bom princípio, porque ele coordena os corais e as orquestras de sopros nós estamos entrando aqui, para você ter uma ideia, esse local muito bonito aqui que é o Centro de Cultura de São Sebastião do Caí aliás, o Vale do Caí tem essa vantagem, essa qualidade praticamente todos os municípios tem Centro de Cultura de primeira linha nós vamos agora acompanhar o ensaio do professor Davi Dessotti nós vamos entrar aqui, tem uma turminha de alunos ensaiando com ele e é o que nós vamos ver agora para os nossos internautas da JP TV e portal JP News eu vou abrir a porta aqui, devagarinho, já estou ouvindo ele ensaio aqui, vamos aqui Romulo, por favor o Davi Dessotti está ensaiando aqui com alguns alunos olha só Romulo, mostra lá uma galerinha bem bacana aqui de várias escolas de São Sebastião do Caí eu vou chegar aqui, isto olha que bacana, eu vou interromper um pouquinho professor Davi Dessotti pois não tudo bom Davi? tudo jovem Adriano, beleza legal, estamos aqui para mostrar um pouquinho do teu trabalho e antes de tudo Davi, eu queria conversar com um dos teus alunos aqui pode ser talvez o João Henrique? chega aqui João Henrique tudo bem João Henrique? tudo qual é a escola que tu estuda? Paulo Freire é? tu gosta de música? sim o que te atraiu mais para participar do coral aqui do Davi? me atraiu mais para participar do coral em aprender a ler as notas saber tocar um instrumento saber cantar eu estava vendo que vocês estavam ensaiando uma música em inglês, né? já, já, já a música é importante para te conhecer o inglês também? sim, com certeza e quantas vezes por dia vocês ensaiam? a gente ensaia toda terça às nove e meia, com mais curto até às dez e meia certo tu quer, pretende seguir na carreira de música? pretendo qual é o estilo de música que tu mais gosta? pagode todos os tipos de música, assim vamos dizer música bem variada é, bem variada tá bom João, obrigado Davi, como a gente viu aí o João é um exemplo aí dos alunos, né? vocês têm alunos de várias escolas, né? sim, de todas as escolas do município do Caí a gente buscou passar em todas as escolas são alunos de quinta a oitava série hoje em dia se diz de sexto a nono ano e é uma faixa etária assim de onze a dezessete anos mais ou menos essa faixa etária e como é que essa questão aí da música inglesa isso é importante também para que eles desenvolvam o próprio inglês, né? é, a gente a intenção na verdade é ensinar eles a cantar, né? eles estão aprendendo ainda a usar a voz a afinar buscar a afinação conhecer conhecer repertório muito importante a diversidade de músicas não só música brasileira como música internacional também e a gente desafia eles a cantar em inglês eles leem a letra cantam junto com o CD e acabam aprendendo inglês é um dos melhores métodos de aprender inglês é através da música, né? aqui em São Sebastião do Caí tu coordena a Orquestra de Sopros mas também o Coral como é que é isso, Davi? isso, a Orquestra de Sopros já tem doze anos já de trabalho que a gente faz aqui, né? e o Coral é um projeto que começou no ano passado nessa administração atual do Darcy e a gente tem uma intenção, assim de dar uma continuidade nesse trabalho pra poder ter músicos pra os corais os corais, entendeu? o Coral Municipal hoje, por exemplo ele tá com uma geração que não se renova né? uma dificuldade de renovação então daqui vão surgir novos cantores novos instrumentistas eles aprendem flauta doce também todos aprendem a tocar flauta isso é muito importante que eles aprendam a ler música aprendam a dominar um instrumento também então além do canto também é o aprendizado de um instrumento pra poder entrar nesse universo das notas musicais de ler partitura que é uma coisa importante também pro aprendizado assim, integral musicalmente, né? tu coordenas também a Orquestra de Sopros de Bom Princípio, né? há quanto tempo tu estás lá? lá são dezesseis anos já esse é o décimo sexto ano de atividade ininterrupta em Bom Princípio qual é a diferença entre uma realidade a de São Sebastião do Caí e a de Bom Princípio na questão da musicalidade? olha, eu diria até o seguinte no Caí tem bem mais diversidade de gostos de talentos em Bom Princípio é um trabalho que já tem dezesseis anos eu diria que a diferença hoje está nos anos a mais que a gente tem de trabalho são cinco anos praticamente a mais de trabalho mas eu considero o Caí culturalmente pra música mais rico em função da diversidade que tem a Bom Princípio é noventa por cento de origem alemã então fatalmente direciona pra uma tendência pra um gosto aqui o pagode é muito forte a música brasileira o samba é muito forte o gosto aqui é mais música sertaneja também já pesa então a gurizada ouve de tudo e acaba tendo assim um gosto mais não sei se eu diria qual é o termo pra dizer diversificado eclético diversificado sem barreiras sem preconceitos mas a gente tenta através do coral trabalhar esse gosto musical deles não tendo preconceito com estilos musicais então a gente canta música gaúcha a gente canta música sertaneja a gente canta música em inglês canta samba canta música gospel entendeu pra não criar neles um preconceito musical e sim uma visão ampla de tudo que qualquer música qualquer estilo sendo boa a gente pode cantar pode tocar tem que ser de qualidade o repertório então pra uma apresentação no CAI e uma de Bom Príncipe é um pouquinho diferente é diferente sim a gente trabalha a parte do CAI tem um trabalho mais rítmico a gente tenta buscar um repertório de música brasileira sempre em Bom Príncipe fatalmente a gente toca de tudo também é uma orquestra é uma big band toca jazz toca de tudo mas a gente sempre tenta nas nossas apresentações tocar alguma coisa de música alemã pra mostrar que a gente tá ainda mantendo a tradição então a gente tem que tocar a gente não pode tocar uma festa em Bom Príncipe não tocar uma bandinha por exemplo e já no CAI se eu não tocar uma música brasileira também eu vou pecar então tem essas duas diferenças que é uma coisa que enriquece muito musicalmente a região no caso certo Davi conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho que tu desenvolves de uma banda que foi montada e que fez apresentações inclusive internacionais é a gente quando monta um trabalho a gente tá preocupado mais com a parte da educação mesmo porque antes de ser músico eu sou um educador eu sou professor de música então a preocupação inicial é formar é formar um artista pra que ele seja uma pessoa melhor se depois ele optar por seguir carreira ou não só que muitos dos músicos por exemplo que eu tenho em Bom Príncipe aqui no CAI continuaram na orquestra eles não fizeram essa ponte assim a orquestra vai durar um tempo na minha vida e eu vou seguir muitos continuaram quando eu percebi que tinha um grupo que estava continuando que estava realmente firme comprometido a gente começou a trabalhar um repertório mais rebuscado e aí aceitou o convite de ir pra Alemanha em 2008 no Festival Internacional fomos pra lá como franco atiradores e acabamos ganhando o primeiro lugar lá com música brasileira e qual é o nome da orquestra que foi pra Alemanha em 2008? Winter Schneise Blas Capelli é a orquestra de sopros de bom princípio tá, e qual é a tradução pra essa? Winter Schneise quer dizer picada dos Winter é o nome de bom princípio antigamente né os alemães chamavam de Winter Schneise e Blas Capelli quer dizer orquestra de sopros nós ficamos em primeiro lugar ficamos em primeiro lugar e agora em 2011 a gente voltou pra lá pro festival e ganhamos de novo né entre várias orquestras de países nós concorremos numa categoria que é a categoria fora da Alemanha certo então nenhuma orquestra da Alemanha que a maioria eram orquestras da Alemanha não concorreu conosco eles concorreram numa categoria interna nós concorremos com em média sete a oito orquestras de outros países Canadá, Japão República Tcheca Hungria me ajuda Sofia França é isso aí então a gente teve assim um nível musical muito elevado e o repertório pra apresentação na Alemanha ele é variado também tem músicas alemãs brasileiras como é que vocês fazem? no show na Alemanha o show nosso completo que durava uma hora e meia nós tocavamos de tudo música alemã bastante mas assim muita música brasileira agora dentro do festival na parte de competitiva só música brasileira a gente tocou samba bossa nova axé music samba rock todas as variações do samba que a gente pôde a gente colocou fez muita coreografia muita brincadeira também e assim além da qualidade da orquestra o repertório foi importante pra vocês tirarem o primeiro lugar? fundamental fundamental porque a gente indo tocar na Europa eles não esperam de uma orquestra brasileira que a gente vá tocar música americana por exemplo não adianta eu ir lá e tocar um tema de filme americano eu posso tocar maravilhosamente mas eu vou estar decepcionando eles querem que a gente toque samba e a gente foi pra lá e tocou música brasileira se vestiu também devidamente com cores do Brasil levantou o público foi um carnaval durante 15 minutos a gente levantou o público e aqueles 15 minutos valeram o troféu em 2008 nós usamos mais ou menos a mesma fórmula em 2011 aí com inovações o pessoal da Fundarte o pessoal do Jazz lá de Montenegro nos ajudou coreografia o pessoal da UERGS que faz alunas lá que fazem curso de dança na UERGS nos auxiliaram também nós tivemos um trabalho maravilhoso de coreografia musical e também de empatia com o público ok nós estamos conversando com o professor David Essotti ele que coordena a Orquestra de Sopros de São Sebastião do Caí bom princípio voltamos no próximo segmento para conversar com ele ainda o evento o eventual e hindoria seine não o o se 傍 que do o o o o o o o o Obrigado.